Por qualquer motivo, acabar porque isso é... Eu já estive na administração e eu sei que são coisas complicadas. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos que o pessoal fala, isso é bom até que eu vou falar assim. Eu não sei se vocês lembram de ter um dia em Palmeiras e Santos que choveu a tampa, mas choveu e eram seis horas da tarde, o jogo, se não me engano, era às oito da noite, acabou toda a iluminação, e nós fomos ver o que estava acontecendo. Se você visse o estado de fios, sabe, na piscina tinha um orelhão e ali tinha uma tampa, e sem trabalhar no emaranhado de fios, nós gastamos uma fortuna para deixar aquilo, fizeram uma gambiada para poder ter o jogo, gastamos uma fortuna, isso não estava na previsão. Isso vai acontecer. Uma outra coisa que eu vou dizer, que todo mundo fala, inclusive tem um Eder Boomer aí que anda falando besteira, quando eu assumi, a lanchonete e o restaurante, eles estavam fechados pela vigilância sanitária, fechados. Não podia abrir. A lista de reivindicações era enorme. Nós fizemos um planejamento, levei para o professor Berluso, nós gastamos 250 mil reais no restaurante e 30 mil reais na lanchonete. Não tinha outro jeito. Ou você fazia, ou o clube ia ficar sem lanchonete e restaurante. Não estava em previsão sanitária nenhuma. Ficou um ano e meio, nós ainda fizemos uma festa de aniversário, que foi usado, foi usado com um deparo, depois tinha um salão de festa do lado e tal, foi muito legal. Mas tivemos que gastar. Senão ia ficar sem restaurante até saber lá quando ia ser derrubado aquela história. E esses são os valores que foram gastando que foram aprovados pelo COF. Por quê? Existem emergências que às vezes fogem do seu dia a dia e você é obrigado a fazer. Então, por uma questão de politicamente correta, quando acontece esse tipo de coisa, eu como presidente, quando tiver uma reunião no COF todo mês, eu posso chegar lá e expor, olha, hoje, esse mês, estourou em 500 mil reais, porque eu tive que fazer algo assim e assim, que não estava previsto, etc, etc. Então, dá para compor. Agora, é muito interessante que outro dia a gente estava jantando e o cara falou exatamente isso. Pô, Pesca, você tem o COF contra e o conselho contra. Como é que você vai se virar? Aí o cara, de novo, falou assim, a hora que você montar um time e começar a ganhar, todo mundo esquece disso. Dá para contratar um time de emergência. Boa tarde, eu sou o João da Bahia do Palmeiras do Liberal. Alô? Bom dia. Agora sim. Eu sou o João da Bahia do Palmeiras do Liberal. Gostaria de fazer duas perguntas para o senhor. Em relação ao qual a sua posição e aos contratos de produtividade, o senhor acha correto, se pretende manter ou não, e se o senhor pretende renovar com o Valdívia, enquanto a dele estar próximo ao Filipe. Uma coisa encaixa na outra. Produtividade, para mim, é excelente, é um grande negócio. Só que você tem que avisar os seus adversários, porque não adianta nada você fazer um contrato de produtividade e aí você pede o Alain Kardec para os Bambiã. Como é que você faz? Não, aqui eu posso falar, complicado, não tem problema. Então, o contrato de produtividade hoje funciona para jogador que está começando, que precisa ter despontado, e jogador que já tem uma certa idade, que precisa disso para poder sobreviver e etc. O caso do Valdívia é muito parecido com isso. O Valdívia já tem uma certa idade, tem um histórico de lesão tremendo, muito difícil vendê-lo, apesar de que... Até brinquei outro dia com o Red Boyce lá, que a gente tem que montar uma estátua para o Sheik Araba aqui, porque se ele não tivesse devolvido o Valdívia, a gente já teria caído. O Valdívia jogou sete, oito jogos, aí o time deu um upgrade muito grande. Então, eu acho que o Valdívia se encaixaria bem nisso. Pegar o que ele ganha, tentar dividir pelo número de jogos e tentar fazer uma proposta. Eu acho que hoje o Valdívia é imprescindível. É imprescindível. Se a gente conseguir fazer com que a gente contrate mais dois, três jogadores no mesmo nível dele, ele já não será tão imprescindível assim. Mas eu acho que a gente tem que conversar com ele, tem que saber o momento que ele está, se ele quer continuar, se ele tem motivação para que ele continue no Palmeiras, dizer aí que a gente vai ter que montar um time condizente com a grandeza do clube. E eu sei que o contrato dele vai até agosto de 2015, então dá para a gente conversar. Agora, o que não pode ser é contraditório com o Palmeiras, que primeiro vende o jogador e agora diz que não pode prescindir do jogador. Então, se não tivesse perdido o jogador, que... Isso, 5 mil no Kardec gastou 20 milhões. 5 mil no Kardec, isso é histórico. Desculpa, mas nesse momento eu preciso falar com relação à produtividade. Alguns de vocês não eram nem nascidos. O futebol era mais produtividade do que salário. E eu lembro perfeitamente isso. O jogador correu atrás do bicho e da premiação para o campeonato. Então, o que se mudou foi o nome. Produtividade. É uma falsa modalidade. Não entendi. É uma falsa modalidade, isso. Que vem contando com a tudo. Aliás, falando de modalidade, sugiro que ensinam o leão. Muito obrigado pela sua observação. Leia o blog do Bedão hoje. Vai falar de hoje. Ok? Então, aquilo retrata o que eu penso sobre. Como eu estou no mundo corporativo desde 71, eu desde 71 trabalhei com produtividade. No final de cada um dos anos, porque eu trabalhava com multinacional de petróleo, tinha bônus. Mas não tinha bônus porque eu ia trabalhar. E trabalhar é obrigação. Não tinha bônus porque eu atendia bem o cliente. Atender bem o cliente é obrigação. Tinha bônus pelo resultado da empresa. Se no futebol vai se fazer produtividade, qual é o resultado do teu time de futebol com essa dona? É isso que é produtividade. Então, tem esse negócio de um produzir mais do que o outro. Como equipe, as pessoas produzem igual. Isso não é um jogo de tênis. Seu esporte é o futebol. E lateral, canhoto que joga pelo lado direito para falar bobagem, é tão importante como ponta direita que joga pelo lado esquerdo. Todos têm o seu valor. Você não pode discriminar em termos de bônus. Os bônus são proporcionais à velocidade do meu equipe. Ponto final. Até porque o restante do equipe vai fazer com que essa, com esse órgão, se movim de tal forma que vai fazer com que o tio pesca a dona, cobre do Marcos Arnaldo os resultados. Por que que ele não está produzindo? Então, o contato de produtividade, primeiro, é um dogma, é um mito. Já existe há muito tempo. Segundo, a produtividade é de uma equipe e não de uma pessoa. Porque não adianta você ter alguém que tenha comparecido nos 80 jogos, que tenha não tomado nenhum cartão, que tenha feito 15 gols, 20 gols, e o tio foi rebaixado. Ele teve produtividade. Imagina que alguém apareça e falasse agora vamos ganhar produtividade para o Galo ou para o Marcos Arnaldo, porque ele fez todos os jogos, ele tomou cartão, foi bomzinho. Ela está na equipe. Como nós pensamos em equipe, houve vários lugares. Porque assim, no orçamento privado, profissional, e assim, no futebol. O resultado que apareceu, não é fulano ganhou, é o time que ganhou, o resultado do placar. Bom, eu sou o Thiago, do Palmeiras Online, o pessoal da dona me conhece também. Você está disputando a eleição com pessoas que são maldosas, são ruins, são pessoas incompetentes, tiraram o palmeirense de dentro do clube naquela época, inclusive o galopo estava, sabe de toda a história, eu fui agredido por seguranças, entrei com o processo, uma série de coisas. Então assim, alguns assuntos relacionados à eleição que partem dentro do clube, é sobre a urna eletrônica, que vai ser usada a urna eletrônica. Eu já ouvi comentários de que não, fica tranquilo que o Paulo Nobel vai ganhar, assim, com muita certeza, né? O que que você pensa em questão da urna eletrônica? Ela é totalmente segura? Ela não é? Você fica tranquilo quanto a isso? Porque eu não fico tranquilo, porque eu já declarei meu voto, que é para você, no caso, porque eu acho que quando se junta o Mustafa com o Tulsa, a gente não pode, quem é palmeirense mesmo, não pode votar. Segunda posição, a porcentagem de São Paulino e Corintiano do Palmeiras é alta, a gente sabe, mas o senhor tem uma perspectiva, assim, do que que esse pessoal pode fazer, se vai prejudicar? Como é que está a fotografia da eleição hoje para a nossa opinião? Então vamos lá. Eu, mais ou menos, três meses atrás, fui conversar com o Dom da Microbase, que é o que faz as urnas eletrônicas, e é uma pessoa de muita confiança, trabalhei com ele em várias eleições e é uma pessoa extremamente digna. Inclusive, foi até gozado, porque eu chamei para almoçar e levei mais duas pessoas e a gente deixou rolar, tal, e depois começamos a entrar nesse assunto, de como é que funciona. E até depois ele me falou, pô, a pessoa estava preocupada porque eu pensei que você fosse me cantar. Falei, não, ao contrário, eu venho aqui para deixar bem claro que a gente não quer nenhum tipo de problema. Bom, primeiro, não tem o problema da internet, que aquele é um programa de computador que ele faz, certo? Segundo, que as únicas pessoas que têm acesso àquele programa é ele e um outro funcionário dele que conhece o mecanismo lá, como funciona, eu não sei como é que funciona, enfim. Então você não tem problema de hack, não tem problema de razão. Amanhã, o nosso jurídico, que é o REC, vai fazer uma reunião na academia junto com o doutor Antônio Augusto e mais um outro advogado por parte deles, que são algumas coisas que a gente tem que se preocupar. Primeiro, a história da carteirinha, a identificação, isso é muito importante, porque às vezes você passa a carteirinha para outro e tal, o cara está, o mesário vê, não percebe, quando você vai ver, muitas pessoas que não viriam votar acabam sendo votando por um bom de outros. então isso é uma preocupação. A segunda preocupação é com relação à senha, com utilizar a senha na saída, porque a gente sabe que tem histórias aí, que tem um conselheiro que comprou e como ele não tinha a certeza que a pessoa ia votar, nem a pessoa disfarçava lá que ia votar, saía, entregava a senha e depois entrava um cara de confiança que ia lá e votava para 10, 20 vezes. Então isso é uma outra preocupação. e a terceira e a principal é a zerésima que nós vamos fazer. Na sexta-feira à noite, com lacre, você faz a votação psicólica, aparece lá os votos, você confirma que você votou, zera, chama-se zerésima, no dia seguinte, no sábado de manhã, você repete, tira o lacre e repete essa... E durante, isso é o mais importante que é isso que o BEC vai discutir amanhã, é as auditorias de hora em hora. são as parciais que você vai fazer. Tudo isso reduz 5% a possibilidade de não ter fraude. Claro que fraude existe em tudo, em qualquer lugar, mas a gente está tomando todas essas preocupações para que não venham a ocorrer. Com relação aos sócios que não são paulenses, eu vou te dar um feedback legal. O ano passado nós fizemos uma pesquisa porque eu me lembro que teve um diretor jurídico do Tironi que não queria que tivesse diretas porque a alegação dele, eu ando até fazendo umas reuniões lá de que o presidente do Palmeiras ia ser eleito por gambá, por BAMB, não sei o que e tal, e isso. Então nós fizemos uma pesquisa assim que o Palmo Nobre entrou, acho que foi mais ou menos em abril de 2013. Então foi muito interessante. 72% dos sócios do Palmeiras são palmeirenses. E a segunda pergunta foi o que você quer de melhor? Você quer que dê prioridade ao futebol ou prioridade ao clube social? E na mesma proporção foi dito que eles queriam que tanto o social como o futebol quando nasce de um mundo. e 14% não tinham time. Estavam aqui apenas por lazer, para jogar férias, para a Síria, etc, etc. E o restante aí sim. Aí vinha lá um percentual muito pequeno de... tinha até portuguesa, flamengo, mas assim, 1%, muito pouco, muito pouco. Então na verdade, 72% pode ter mudado depois de um ano e meio, mudou o quê? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. mas a grande maioria dos sócios do Palmeiras é palmeirense e existe um número muito grande, inclusive coincidentemente, olha só, na última pesquisa que nós fizemos, nós estamos dois pontos na frente, então nós temos 20% de decisão e 14% que não vem votar. 14% falaram não vou, não vou no dia, não quero nem estar não. Coincidentemente, é esses 14% que dizem que não tem time. Você falou que na última pesquisa vocês estão dois pontos na frente? Isso. não é isso? O nível de quantos vão votar, não sabe? O número oficial é 10.200, 10.100, 10.000, 10.000. Esse é o número oficial. Tudo está votado. tudo bem? professor Mora, tudo bom? Prazer com o seu senhor. Prazer. Eu já conheci, já entrevistei, Raul, do Nome Verde. A minha preocupação basicamente é futebol, porque eu realmente não me envolvo em política, não me interessa a política desse tipo de... o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, eu cubro o time, sou credenciado, sou jornalista séssico, eu cubro a equipe, vou aos treinos, e eu vejo que a gente tem perdido nos últimos anos nossos títulos por problemas internos do elenco de futebol. professor Beluso, que eu acompanho ele bastante, então a gente aconselhava. Vou lá desde 2007, vou lá nos tocar e o Júnior no final do ano com a equipe, depois 2008 tivemos problemas também no final do ano com o Luxemburgo, 2009 nós tivemos problemas pra perder aquele título, né, o senhor sabe, 2010 nós tivemos problemas, o senhor estava lá, 2011 tivemos, 12 tivemos, 13 tivemos, 14 estamos tendo, e é por isso que talvez, infelizmente, vá cair. Essa aí é a ideia. Eu quero saber do senhor, quem vai mudar do futebol, não só o gerente de futebol, o gerente de futebol não resolve, eu quero saber quem é que vai fazer a ponte lá dentro do elenco pra resolver coisas que eu sei, eu sei, jornalistas que cobram o Palmeiras sabem, como é que dentro do Palmeiras vocês não conseguem saber, vocês estão no futebol não sabem disso como, é isso que eu lhe entendo, eu sei, eu nem tenho ido lá quando bem nervoso, eu não estou a fim de medo, senão eu vou fazer um festeiro, estou falando sério, então eu quero saber do senhor, como vai ser resolvido isso? Pois vocês vão ouvir pessoas que realmente vivem dentro, não um conselheiro, não sei quem, é gente que vive dentro do futebol, ele sabe o que está acontecendo, porque o jogador às vezes passa, esse jogador que está lá dentro, ele sabe, ele viu, o jogador passa por você, você já sabe que tem problema, o jogador passa de um lado do outro, do outro, eu sei quem está rachado nesse elenco, o Goval que está gravando, não vou prejudicar o nosso time mais ainda, mas eu sei quem é que está rachado, quem não está, então como é que o senhor vai resolver isso aí? É só isso que eu queria saber, alguém vai tomar conta disso? E para o senhor, para o senhor, para o senhor, para o senhor, é o Marcos Adalto, é Marcos, desculpa, eu queria saber o seguinte, é muito interessante esse negócio, eu vou trazer dinheiro, eu sei que o professor entra onde ele quer, realmente, o professor Beluso, na gestão Beluso 2009, 2010, o senhor tem razão, nós tínhamos, não tinha nem lugar para pôr patrocínio, inclusive tivemos problemas, os apps, se não me engano, ou assim mais, tivemos problemas que ia colocar o são, o professor falou, o professor falou, o professor falou, o professor falou para mim, putz, tive um problema, porque a Samsung não queria deixar, não era, coisa do, exatamente, eu sei que vai trazer muita coisa, como vocês vão administrar, a entrada desses patrocinadores, já foi respondido sobre o cofre, perfeito, que isso aí também para mim, é um lixo, que não presta para nada, só atrapalha o Palmeiras, cofre, CD e tudo mais, como vocês vão ter essa independência, dentro do futebol, e vocês falam de jogadores, correto? Então assim, vocês sabem, concordo com o candidato ali, são três quadros de ponta, alguma coisa de base, o resto vai correr junto, como é que vocês vão administrar problemas de salários e tudo mais, porque o jogador vai querer ganhar mais mesmo, isso é uma realidade, mas produtividade não existe, eu mesmo, entrevistando o presidente atual, lá atrás, falei para ele, o senhor avisou os times disso aí, porque só a gente vai fazer isso, e nós vamos perder todo mundo, ninguém vai querer jogar no Palmeiras, então, queria saber do senhor, isso daí, desculpe do senhor presidente. Deixa eu te falar uma coisa, existem alguns nomes no mercado, de executivos de futebol, que estão trabalhando hoje, com grandes times, e que fazem perfeitamente esse trabalho que você está falando, que é, não só a captação de recursos no mercado, de jogadores no mercado, como esse trabalho no beneficiário, então, a gente está tentando trazer o melhor que tem no mercado, para, com todas as referências, inclusive essa referência sua, que você acabou de dar, que é para evitar esse tipo de problema, esse é o primeiro, o segundo, é simples, vários jornalistas foram na minha casa, me entrevistar, desde que eu não fui candidato, inclusive você, e eu tenho dito o seguinte, a importância que existe, do presidente ter um relacionamento com a imprensa, claro, que nem tudo você pode falar, tem coisas que você vai ter que dar uma, vai dar um migué, enfim, por quê? Porque o jornalista, principalmente o setorista, é o que tem mais informação, e eu, claro que isso, você tem que ter lá um membro oficial, que faça isso e tal, eu vou abrir o que, exatamente o que o PC me falou, nós não podemos mais ficar presos, a um jornalista, que bloqueia tudo, que não possa fazer mais nada, eu quero me aproximar da imprensa, porque a partir daí, eu vou ter informação, eles mesmos, eu pensei, mano, se você abrir, a gente passa informações para você, porque a gente está lá todo dia, está toda hora, a gente sabe as coisas que acontecem, e aí você pode pegar e puxar e chamar e ver, eu espero que não aconteça, porque isso é, o executivo profissional, é que tem que ter essa responsabilidade, então, determinar metas, prazos, para que as coisas possam acontecer, aí a história do vestiário, que o rapaz me perguntou, aí sim é que entra o presidente, o presidente tem que entrar, somente, ou para dizer, olha, parabéns, vocês ganharam, eu vou dar um bicho extra para vocês, ou para chutar o balde, porque a situação chegou em um ponto tal, que não tem mais jeito, mas a importância do executivo, que é do mercado, que conhece o futebol, e o relacionamento do presidente com a imprensa, para que possa ter essas informações. é só fazer uma tendo, o tio hoje é uma afetosa, esquece, é do torninho esquecido, esquece também, você estava lá na época do Cecílio, você se lembra. Galeano, Galeano, uma brincadeira de mal, eu passei por isso, então o senhor sabe, o próprio jogador acha que esses caras são traídos, você imagina se vai adiantar alguma coisa, então, o senhor sabe disso, está ciente, então a gente vai cobrar isso lá na frente, caso o senhor esteja leio, é quem jogou bola, e chegou é de vestiário, não sabe como é que funciona o vestiário, então, vamos dar muita volta aqui, porque aqui todo mundo jogou bola, e jogar bola na fase, o profissional, a questão é a mesma, o que muda o tamanho da brincadeira, com relação aos salários, qual é o seu nome? Raul. Raul, eu acho que nós temos que considerar algumas coisas, no time de 72, quem era mais era Demir, depois ganhava o Luiz Pereira, aí ganhava o Leivinha, o Leivinha queria ganhar mais que eles, porque era assim, não vamos dar a volta, aí ganhava o Dudu, no time de 65, era eu, talvez o Ademir, aí você tinha Servilho, tinha Tupan, agora, no time de 65, o Geraldo Scouto ganhava mais que o Ademir? Não, futebol, como na vida, tem uma hierarquia, ponto final, o presidente da empresa, ganha mais que todo mundo, como empresa, o melhor jogador do time, ganha mais que todo mundo, é uma história, e assim, você tem que fazer com que os outros, tenham a motivação, para crescer mais carreira, se você tem um time, que é um terço, de jogadores, de nível, um terço, da base, como foi mencionado, pelo Pesca Moura, e um terço, dos jogadores, que você compromete o Enem, você tem facilmente, entendido, porque que o outro ganha mais, o que não pode, é ter alguém, que ganhe muito, e não produza, porque se for, a partir do princípio, de liderança, a liderança, se lidera pelo exemplo, então, os times, que estão hoje, na ponta, todos, os que ganham mais, lideram, porque chegam cedo, porque treinam muito, porque não tomam cartão, porque não fazem bobagem, é mentira que eu estou dizendo? Não, é isso, as pessoas seguem, os líderes positivos, ou enganam, os líderes negativos, mas é amor, e a equipe dele, vai ter capacidade, para separar, por isso, que a contratação, do jogador, desculpa dizer outra vez, o Zinho, foi primordial, na contratação, de 92, ele foi o pilar, tanto dentro, como fora do campo, eu não gosto do Zinho, eu adoro o Zinho, masinho, só que o Masinho, foi embora em 94, porque ele ia ganhar 5 vezes mais, porque ele ia ir para a Opa, e ele ia ter toda a Copa do Mundo, mas isso não é o caso, isso não tinha o mérito dele, o Zinho, especificamente, jogava muito dentro do campo, e era um líder positivo, eu estava nos dois jogos finais, contra o São Paulo, no Grumbi, e ele jogou uma barbaridade, o Palmeiras perdeu de 4 a 2, no primeiro, e perdeu o segundo, de 2 a 1, chegou no ano o seguinte, o Palmeiras foi campeão, ele era o base, então, todo mundo que chegava, tinha o Zinho como exemplo, não é mentira, já estava no clube, então, tem jogadores que são referência, o Ademir foi referência por 18 anos, todo mundo se guiava nele, o Zinho foi referência, hoje é o Fernando Prasso, hoje é o Fernando Prasso, é o que vai ganhar mais, hoje é o Fernando Prasso, então, você tem que respeitar isso, tem que aplaudir, tem que acontecer, o mais sério aqui naquele, hoje é o Fernando Prasso, perfeitamente, e tem uma molecada, o João Pedro, você tem o Natan, uma cara que tem potencial, o Vitor Luiz, o próprio Renato, joga sério, se mata pelo clube, tem a hora da camisa, o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel Fernando, do Jesus, esse, esperamos que seja renovado, só uma coisa que eu queria deixar para vocês, porque eu quero perder essa oportunidade, de cascar, quais foram os dois momentos de alegria, que vocês tiveram, nos últimos 20 anos de palmeiras, bom, eu vou procurar, da minha opinião, porque foram as minhas alegrias, as minhas duas grandes alegrias, no futebol foram, a era para Malat, que vocês sabem quem trouxe, junto com o Paulo Negro, o Berluso e o Paulo Negro, quase tudo é bobagem, só que eu li um pouco naquela época, tá, para deixar bem claro, porque o Maradona, era para ter jogado no Palmeiras, o Maradona, eu vou repetir, aô?